Uma carreta carregada de refrigerantes que vinha da fábrica da Ambev em Sete Lagoas tombou na noite da última quarta-feira ao fazer a curva no viaduto da MG 238 que liga ao bairro Cidade de Deus. Foi colocada vigilância para impedir que a carga fosse saqueada durante a noite. Na manhã da quinta-feira, a carga começou a ser retirada. Uma das faixas da avenida Norte Sul ficou impedida para que a carga pudesse ser transferida. Após a retirada do caminhão, o tráfego na via voltou ao normal.